Aí moçada, nós estamos pescando aqui no Rio Claro, em Cachoeira Alta, Goiás Aí tem uns vídeos rolando aí na internet de um verme no olho do peixe Nós pegamos uma traira aqui, cara, ou sinceramente, vou mostrar pra vocês aqui Olha aí, agora eu não sei se esse trem é prejudicial à saúde mesmo, se faz mal Só sei que, cara, tá infestado, cara, olha só Cara, agora lascou, hein Hoje é... que dia que é hoje? 20? 20 do 7 de 2019 Nós estamos aqui no município de Cachoeira Alta, no Rio Claro E agora a pesca, agora lascou pra comer um peixinho, tá danado, só se for do mar agora, né? De água doce tá foda, tá cheio de verma, hein? Tchau, obrigado, fica o registro